Um dia, os dedos de Cecília me contaram que dançavam vestidos com fatos de bailarina. E lá fomos nós buscar os fatos, na curva de uma estrada estreita por onde os carros atravessavam por toda velocidade. Era um grande perigo para a vida ir lá buscar os fatos. Mas basta estar viva para poder correr grandes riscos. Ali na curva, numa grande trepadeira, viviam milhares de fatos cor-de-rosa com amarelo. Alguns pendurados, outros caídos ao chão. Mas os caídos ao chão não davam muito jeito para vestir os dedos e dançar as danças. Tivemos então que tirar cuidadosamente, cirurgicamente aqueles que conseguíamos alcançar. Voltamos ao palco. Cecília vestiu os fatos delicadamente e como se fosse magia, a luz mudou. A boca balbuciou a música e os dedos bailaram vestidos de bailarina. Cecília, então, ofereceu-me para provar os figurinos que couberam em mim com perfeição. E foi ali que dancei pela primeira vez o padecatre do Lago dos Cisnes, ao som da minha própria voz. Vestida da flor da trepadeira da perigosa curva. Para dançar, basta estarmos vivas. Até a próxima.